Ok, eu gostaria de saber se você é muito inteligente. Ok. Eu tenho algumas perguntas para você. Eu também, eu tenho algumas perguntas. Ok, você está pronta? Sim, eu estou sempre pronta. Ok, eu gostaria de testar o seu conhecimento. Ok. Ok? Eu estou tão nervosa! Vamos! Ok. Ok. A primeira pergunta, certo? E por favor, me mostre as suas mãos. Oh! Ok. Você não pode ver nada no Google, ok? Ok. Aqui estão as minhas mãos. E eu só tenho duas. Vamos! Sim, por favor. Quem foi o presidente dos Estados Unidos depois de Jimmy Carter, e antes de George Bush? Reagan. Uau! Great! Um ponto para os Estados Unidos. Ok. Ronald Reagan. Ronald Reagan, certo? Ronald Reagan. Right? Este presidente, por favor, este presidente está vivo ou não? Oh! Eu acho que ele passou recentemente. Oh, não! Como não me lembro? Oh! Show suas mãos! Oh! Estou só tentando ver quando ele passou. Ok. Eu não sei. Ok? Eu não sei. Mas eu acho que Ronald Reagan morreu. Ele morreu, certo? Sim. Porque ele é muito antigo. Ele morreu recentemente. Sim. E... Ele morreu... Oh, meu Deus! Não foi recentemente. Foi em 2004. Eu me lembro, literalmente, como foi ontem. 2004? Ok. Ele era muito antigo, certo? Sim. Ok. 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 Um ponto para os Estados Unidos. Ok. 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 Presidente? Abdullah Gül? Is it Abdullah? Abdullah what? Gül, G-U-L? Abdullah Gül? Wow, yeah. You are very smart. Ok. These are not really... Alright, quickly. Abdullah Gül? The what? Gül? Gül. It means rose. Abdullah Gül. Very good. Ok, one point for Turkey. Thanks. Ok, the next one. I'm so nervous. The level is more... It's more advanced now? It's hardest now. What is the number of U.S. population? And it's not necessary to say the... 330 million. What? 330 million. 330 million. 330 million. Ok, your hands. Where is your hands, please? Where are your hands? Ok, I'll stay like this. I don't like that you don't trust me, Marcela. Ok, two points for U.S. Next one. Ok. What is the population number of Turkey? 84 million. Very, very intelligent. I am... It's impressive your knowledge about these countries. Ok. Ok. Next one. Alright, two points for both countries. Countries, right? Countries, because... Countries. Countries. Ok. What is the most important commemorative date in the United States? The most important? Most important. Commemorative date. July 4th? July 4th? July 4th? July 4th? Is it? July 4th? What is this? What is the July 4th? I don't remember. July 4th. I know that's important, but what is the... It's the... It's our Independence Day? Oh, Independence Day. Hmm. Ok. Is that not the answer? No. It's not the... It's not what I found, alright? On some... On some websites. Specific websites about the US. Ok. The correct answer is... November 24th. November 24th. Thanksgiving. Ok. Fine. Alright. Ok. Next one. What is... Now it's 2-2, right? 2 points for... Yeah? Or 1? No. No, I got 1-1. 1-1. 1-1. Yeah. Ok. The next one is... No, I got the population questions correct. It is 2-2. 2-2. Yeah. Very good. Why... Why is it different? Why don't I just have 4 points? Alright. 2-2. Why are we categorizing? Let me ask the last one. What is the similar... What is the celebration of April? April? Of April? The day is 23. Ok. April 23. In Turkey. Oh, ok. I'll tell you right now. Hold on. What is the celebration of April? Is it... The children's holiday? Or like a sports holiday or something? Yeah. Yeah. It's children. But there is another name, right? Because I'm sure there are two... 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 Two things to celebrate in this day. Yeah. The children and the second one is... Um... I have no idea. It's not the National Independence Day. It is? It is? I thought that was an actual name. I thought that was an actual name. Don't say it. Can I google it? Can I google it? I didn't know it was... I need to google it, Helen. You're missing me, son. I'm sorry... Hi, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. I don't... I don't know what this means. Oh, yeah, ok. Something about freedom. Yeah. It's the... The Pellis Day? National Independence Day in that day? Yeah. Mas é sobre as crianças também, certo? Sim, o primeiro presidente dos Estados Unidos... O primeiro presidente da Turquia declarou-se ser uma férias de crianças, eu acho. É o que eu já li. Ok, você foi boa, você foi boa, porque 2,2, certo? 2,2. 2,4. Bem, e eu ganhei a meia da última, então são 2 e 2,5. Ah, ok. Neste caso, a Turquia ganha, certo? Sim, sim.